Why is life so good? Por que a vida é tão boa? Boa noite galera, eu estou mais uma vez aqui para trazer para vocês um tão esperado unboxing dessa belezinha aqui galera, é o Fitbit Aria, isso aqui parece ser muito bacana, é o seguinte, como vocês sabem, eu já usei por muito tempo o Fitbit, agora eu estou usando o meu Xiaomi Mi Band 3 aqui, mas o pessoal aqui sempre usou o Fitbit, minha esposa ainda continua usando, e aí o irmão dela não estava usando essa balança aqui, usava uma época o Fitbit e deu para nós, então eu não achei nada melhor do que fazer um unboxing para vocês para mostrar o que vem no conteúdo dessa balança eletrônica aqui e depois fazer outros vídeos para falar da nossa experiência com ela, eu espero que vocês gostem. Bom, vamos lá pessoal, é o seguinte, vocês podem ver que aqui logo nessa caixinha já vem Wi-Fi Smart Scale, é o que está aqui se vocês quiserem analisar, você tem também aqui escrito Fitbit com a logo da Fitbit, tem aqui mostrando como é que é um exemplo ou um protótipo de como vai ser a sua balança, área que é o modelo da balança, Smart Scaler Bear Results, então ele está falando aqui que você vai obter maiores resultados com esse tipo de balança aqui, aqui está falando também algumas características que nós vamos ter, peso, o BME, que é aquele índice para ver de gordura, aliás, para ver como você está em relação, e você tem a porcentagem de gordura também, muito bacana. Outra coisa bacana, ele fala que você sincroniza através do wireless, ou seja, você não vai precisar de nenhum fio, você vai usar a sua própria rede aí da sua casa para poder sincronizar as informações com a sua conta da Fitbit. Outro negócio bacana, mobile e online tools, então depois que você pesou e configurou ele com o seu Wi-Fi, você vai poder acessar tudo lá através do seu aplicativo da Fitbit e você vai ter algumas funcionalidades, algumas ferramentas muito bacanas. Outro negócio legal, você pode até oito galera, estou falando até oito pessoas, então você pode sincronizar também com as suas características e até algum amigo, ou um tio, uma tia, uma avó, um avô, alguém que você também goste para poder ver sobre o peso e que faça exercícios e utiliza a Fitbit. E aqui ele também vai te falar que o Fitbit, a área vai funcionar com os rastreadores, as smartbands que são da própria Fitbit. Tá ok? Bom, sem mais demoras, no restante da caixa nós não temos nada, temos algumas informações na laterais aqui que vão estar só falando, mostrando do conteúdo, aqui também você tem uma alça que é onde você pega ela e o outro lado também não tem mais nada, só propaganda. Outra coisa bacana vai ser o verso. No verso, o que nós temos no verso galera? Nós vamos ter a mesma coisa, mostrando mais ou menos um protótipo aqui de como é a nossa balança, as mesmas informações que eu acabei de falar para você, falando que é muito fácil configurar, tá? E aí aqui ele vai falando das quatro informações que eu passei para vocês, explicando sobre o peso, a porcentagem de massa corporal, a porcentagem de gordura e o próprio BMI, tá ok? E além disso você vai poder usar um aplicativo junto com o Fitbit lá, através dessas ferramentas que nós vamos ter, para poder colocar quanto de caloria você ganha, ou seja, quanto que você come, quanto que é a sua entrada de alimentos, que vai ser o seu teor calórico e junto com os exercícios que vai estar acompanhando, né? Que a sua Fitbit vai estar marcando e o peso que você vai estar fazendo aqui vai poder ter um controle melhor e você vai poder atingir os seus objetivos. Então sem mais demoras, vamos lá abrir o nosso caixa. A hora que a gente abre galera, é bem simples, tá vendo? Então tem uma caixa aqui, muito simples, hello. Então a hora que você abrir o hello, você vem aqui e você puxa essa lingueta, já vai estar aqui o manualzinho para a gente, tá? Lembrando que nós não vamos ter em português, né? Nós ainda não temos aqui, mas você encontra essa belezinha aqui no Brasil já para comprar, né? Muitas empresas estão vendendo, tá? Fora da caixa não tem mais nada, só vou deixar aqui a balança para mim poder mostrar para vocês. Dá uma olhada, ela vem nesse papelzinho aqui, né? Tem algumas línguas aqui falando da importância e tudo mais. Vamos abrir ela aqui. Ela é totalmente de vidro, tá galera? Então você vê que é uma balança premium, tá? Então ela é totalmente de vidro. Aqui vai ter um visor. Nesse visor você vai configurar o nome da pessoa, quem vai estar utilizando. Então isso é muito bacana. Aqui não dá para você analisar, mas aqui embaixo você tem um sensor do Fitbit. Para ela ser vidro, ela está me espelhando aqui, está mostrando para vocês as imagens. Então esse vai ser o unboxing, as primeiras impressões. Logo mais, depois a gente usar por alguns dias e por um tempo, eu conto para vocês o que eu achei dessa belezinha aqui e se realmente ela é bacana e vale a pena o investimento nela. Tá ok? Atrás não temos mais nada. Ela só tem esse formato aqui de bolas, bolhas, que é onde você aqui coloca, no caso, as suas pilhas, tá? Então ela vai consumir oito pilhas. Tá ok? É isso aí, primeiras impressões e unbox do Fitbit Aria. Então, por favor, quem gostou deixa o seu joinha e até a próxima galera. E se inscrevam no canal aí para estar acompanhando as novidades. Tchau, tchau!